E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e hoje a gente vai jogar mais um modo da expansão criativa Feito especialmente para o lançamento do Neymar no jogo, certo? Fiz aqui minhas missõezinhas, liberei o meu Neymar, infelizmente eu não tenho a roupa do Brasil ainda, beleza? Mas aí é legal que tem ele aqui, ele veio com esse gesto aqui de chutar a bola de futebol Ah é, tem o soquinho do Pelé, né? E ele consegue também se transformar e mudar do estilo aqui, beleza? Então esse modo chama Arena Loucura Total, né? E aparentemente... Tá, tem essa lojinha aqui com os itens para ir comprando Tá, ok Deixa eu arrumar isso aqui Eu sou do time... Azul eu acho Como é que serve isso? Ahn... Eita Beleza Beleza Meu King Invencible Challenge Precisa fazer 20 eliminações Ai 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 Tá safe Ai Ai Ficou bonito esse logo da Puma, hein? Ai caramba, aquilo é um bot Ai Putz Ah, mas não reseta ali, então beleza Pensei que ia resetar Ahn... Ah, esse aqui vai liberar depois de um tempo só Olha, mano, já tem os itens novos Ok Bom, vou juntando dinheiro para poder comprar o arco lá de impulso, né? Porque... É É A gente precisa fazer 20 eliminações Ok Ai ai É Ah, uau 17 de 20 Quase Inclusive, pessoal É... A gente tá aqui falando de Fortnite, Neymar, né? Veio o skin deles esses dias Em breve teremos novidades Sobre a Death Run Vai ser bem legal Beleza Lembra a Death Run Melancia lá? Então 19 de 20 Tá Completamos o desafio Não Eles completaram Ai, agora a gente completou Agora a nossa velocidade precisa mais 20 eliminações para poder completar Ok Daqui falta um minuto ainda para liberar Eu errei o tiro no cara parado Nossa, você viu como apareceu o dano? Olha... Sou o melhor do time, hein? Sou o melhor do time, hein? Ah, meu kill Ah, meu kill Ah, meu kill Como assim A loja tá bonita aqui, né? Ah, espalhamento Ok Nossa, em 25 minutos vai liberar esse aqui Não dá nem para saber o que que é Não dá nem para saber o que que é Mas tá bem bonita essa loja, né? Passa a pistola A pistola primal Beleza Liberou o cofre Aí Ah, precisa de 500 moedas 350 só Então Vamos matar Mais dois kills só Mais um kill Cadê o Jonesy que correu para cá? Ah Ah Só preciso de mais um kill Aí, beleza Beleza, agora a gente pode pegar o arco Nossa, muito legal ter esse arco no criativo, né? E é infinito ainda Mano, esse logo da Puma tá muito bom e muito pequeno Ele não é objeto primal, né? Ele é item, é coisa que a Epic colocou Que pros gringos isso daí é mais fácil, né? Nossa Nossa, eu morri pelo nosso lado Ai Nossa, eu morri pelo nosso lado Tá Ah Ah É A gente precisa de 20 eliminações para poder pegar mais velocidade Na verdade Eles completaram já Meu Deus Tô achando essa ficada bonita aqui Será que é customizada? Será que é de alguma galeria que eu não conheço? Eu só tô usando o arco porque é novidade, tá? Ah, agora que eu vi que tá com o evento de moeda vezes 2 por eliminação eu não matei ninguém Ah Ah Tá, agora a gente tá com velocidade vezes 2 aparentemente E aí com 20 deixa os cara lento, alguma coisa assim Ah, legal, né? É uma arena PVP comum, mas ela é bonitona E fica tendo esses eventos aí para poder diferenciar um pouco Ah 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 Vou jogar só mais um pouquinho porque... é isso, né? Não tem fim Fica aparecendo aí coisa que roubou hoje, não sei o que, mas eu não sei exatamente Ah Ah O que que é isso aqui? Vamos ver Ah Ah Tá, liberar um... um teleporte Pro time só que custa moeda, legal, legal Bem legal essas ideias Aí tem mais lojinha aqui, certo? Ah Isso daqui Melhorar o guarda Vamos tentar entrar lá na base inimiga Bom, esse aí, vamos tentar entrar lá na base inimiga Ó Tá vendo? Isso daqui também é... É porque colocou, né? Não existe essa fonte e também não é texto Não é objeto Isso daqui já é objeto primitivo Isso daqui já é, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bom, não tem nada pra poder fazer É realmente só uma arena de x1 Só sobrou dois caras lá no time inimigo E é isso aí Beleza, pessoal? Mas é isso aí, isso daqui é o Neymar no Fortnite, né? Ele finalmente chegou Teve esse mapa patrocinado aqui Teve uma central patrocinada que fizeram E agora também tem esse modo de jogo patrocinado E em breve também teremos novidades do Neymar jogando alguma coisinha minha Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou! E aí